Música Queridos, é bom estar aqui na presença do Senhor nessa noite Estar junto com vocês aqui Quero que você abra sua Bíblia em Neemias capítulo 6, versículo 1 Neemias capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 3 Quem encontrou diga amém Então diz Neemias capítulo 6, versículo 1 em diante está escrito assim Tendo ouvido Sambalat, Tobias, Jezem, o Arábio E o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro E que nele já não havia mais brecha nenhuma Ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais Sambalat e Jezem mandaram dizer-me Vem, encontremos-nos nas aldeias no Vale de Ono Porém tentavam fazer-me mal Enviei-lhes mensageiros a dizer Estou fazendo uma grande obra De modo que não poderei descer Por que cessaria eu esta obra Enquanto a deixasse E fosse ter com vocês Amém, irmãos? Eu quero nessa noite falar que nós estamos envolvidos Em uma grande obra É maior É maior do que nós É maior do que nossos planos É maior do que nossos projetos É maior do que a nossa agenda Coisas de Deus são maiores E se desenvolvem de uma forma tão extraordinária Aquilo que nós nos envolvemos em Deus E nessa noite eu quero falar um pouquinho Trazendo algo de um contexto antigo Para contextualizar para nós aqui Para nós pensarmos um pouco sobre a nossa vida Que o Deus que operava naquele tempo O Deus que trabalhava com datas O Deus que trabalhava com momentos exatos Ele não mudou Ele é o mesmo Deus Se você quiser andar na regência de Deus Você vai ver coisas acontecendo na hora certa Você vai ver portas abridas no momento certo Você vai ver coisas se encaixando no momento certo Você vai ver que tem hora de chorar Mas tem hora de alegrar Não adianta a pessoa querer te consolar Quando é hora de chorar Você vai chorar mesmo Mas a hora de você rir, meu irmão Não adianta ninguém querer fazer você chorar Não vai funcionar Amém? Levante a sua mão comigo neste momento E diga ao Espírito Santo Espírito Santo, fala ao meu coração Está falando aqui desde o começo dessa reunião Aleluia Os louvores A palavra E tenho certeza que o Espírito Santo Vai continuar falando Senhor, nós colocamos a nossa vida Diante de Ti nessa noite Nos colocando, Senhor, à disposição do Teu Espírito Vem falar aos nossos corações nessa noite Espírito Santo Aleluia Fala a cada um de nós E que o Teu Espírito tenha liberdade neste lugar Fala com cada vida que aqui veio Que deixou a sua casa Que deixou o seu lar É a minha oração, meu Pai Em nome de Jesus Amém e amém Bendito seja o nome do Senhor Meus queridos Jerusalém O povo de Israel Insisto Ficou bom Beleza, obrigado Pode deixar assim até o finalzinho Que tá Benção de Deus Obrigado, querido A nação de Israel O povo de Israel Falando agora de Jerusalém Que era a sua capital Que era onde estava construído o templo anteriormente E que agora tinha sido reconstruído Jerusalém era Uma nação Que De bem com Deus Eles faziam muita diferença na terra A influência de Israel Em comunhão com Deus Era muito forte Eles Conquistavam Coisas superiores A sua própria capacidade A fama de Israel De se libertar Do poder egípcio Depois de 430 anos de cativeiro Se espalhou por toda a terra A abertura do mar vermelho Não eram histórias Da carochinha Eram histórias De uma nação Faziam parte Dos anais Da sua história Estavam escritos Nos anais Da sua história Pode todo mundo dar contra isso Mas se você conversar com qualquer judeu Você vai ver que eles Confirmam essa história Isso é real Deus caminhava com eles E quando eles estavam de bem com Deus Irmãos Eles não viviam no natural Eles não eram uma nação natural Quando estavam em comunhão com o céu E eu vou dizer a você Qualquer um de nós Ausente do Senhor Somos homens naturais Conquistamos o que o braço alcança Conquistamos o que todos conquistam Chegamos onde todos chegam Mas você é de bem com Deus Você sobe alturas Que você normalmente Não alcançaria Sozinho Você chega A níveis que Sozinho Você não chegaria Você é levado A situações Que a tua sabedoria Sozinha Não te levaria O segredo de Israel Sempre foi Deus Irmãos Sempre foi Deus O nosso segredo Sempre será Deus Tira Deus da vida De qualquer um de nós E você vai se tornar Alguém comum Foi o que Sansão disse Sansão disse O meu pacto com Deus Está no meu cabelo Tinha alguma coisa a ver Com cabelo? Não, tinha alguma coisa A ver com pacto É a mesma coisa A árvore do Éden Tem muita gente Querendo achar essa árvore Tem a ver com árvore Tem a ver com palavra Tem a ver com palavra Deus disse Que era pra ser dessa forma A palavra de Deus Tem poder Não a árvore Não existe uma árvore Existe uma palavra É a mesma coisa O cabelo de Sansão Não tinha poder nenhum Naquele cabelo Tinha poder na palavra Foi o que Deus disse O meu pacto Entre eu e você Será esse Então Segura o meu pacto Que eu seguro A minha promessa Segura a fidelidade Que eu seguro O que eu te prometi Não vai faltar força a você Se você conservar A tua fidelidade a mim Não vai faltar em você Poder Se você conservar O teu pacto comigo Quebrou o pacto Você se torna Alguém comum Você quer ser comum Ou você quer viver Um pacto com Deus Você quer ser comum Não Ou você quer Um pacto com Deus E é interessante Que o próprio Sansão Disse a Dalila Se cortarem meu cabelo Eu me tornarei um homem Como qualquer outro homem Eu não quero ser Um homem Como qualquer outro homem Eu quero ser alguém Que tem uma diferença E essa diferença É a palavra dele Sobre a minha vida Essa diferença É a promessa dele Sobre a minha vida É o pacto dele Sobre a minha vida Se você conserva O pacto O Senhor te honra Desde o dia Do teu nascimento Até o dia Da tua partida Dessa terra Você honra O Senhor E Ele te honra E é interessante Irmãos Israel ficou cativo Por 70 anos Na Babilônia Por algumas desobediências Deus permitiu Que eles fossem cativos Alguém diz que Deus Mandou eles para o cativeiro Não, Deus só permitiu Deus não provocou O mal sobre Israel Apenas permitiu Porque O que é frio? Frio é a ausência de calor O que é escuridão? A ausência De claridade A ausência de luz Então Basta o Senhor Dizer Eu vou te deixar um pouco sozinho Vai ter que aprender Algumas lições Você não está valorizando A minha presença Nós precisamos valorizar A presença de Deus Nós não Não podemos aprender Da pior maneira possível Que diferença faz Deus não caminhar conosco Nós não podemos aprender Com feridas Com marcas Com batidas Com cicatrizes Aprender que A presença de Deus Faz diferença na nossa vida Jerusalém Irmãos Se você Ler Quando Jerusalém Foi cativa Quando ela foi levada Ao cativeiro Judá foi O último A ser levado cativo Samaria O reino O reino do norte Foi levado Para Para um cativeiro Judá Reino do sul Foi levado A outro cativeiro E ambos Ambos foram levados Por desobediência Mas quando eles foram levados Jerusalém Foi levada cativa E quando Chegaram ao cativeiro Foi mandado Os soldados da Babilônia Para destruírem Jerusalém O templo foi destruído Até As suas bases Os muros Foram todos destruídos As casas Todas queimadas Mas deixa eu falar Uma coisa para você Você acha que Deus Ficou triste Por causa que destruíram O templo? Não Não A tristeza de Deus Não é com o que você tem A tristeza de Deus É com o que você é A destruição do templo Era consequência Da destruição Da comunhão A queda Daqueles muros E daquelas casas Era consequência De uma comunhão Perdida As vezes a gente fica Prestando atenção No que a gente vai Perdendo Mas não é o que a gente Vai perdendo Que a gente deve Prestar atenção A gente deve estar Prestando atenção De por que eu estou Perdendo Qual o motivo? O que está acontecendo? E é interessante Irmãos Que agora Depois de 70 anos Esse cativeiro Nunca esteve fora Do poder de Deus Do domínio de Deus Nunca esteve fora Do controle de Deus Como quem diz assim Agora Israel É cativo de um povo E Deus não tem mais Autoridade sobre eles Deus nunca perde A autoridade Sobre aqueles Que ele tem um plano Você pode estar aí Meio rebelado Dando algumas cabeçadas Mas eu quero dizer Até o lugar Onde você bate a cabeça Deus sabe Até o lugar Onde você Entrou numa Rua sem saída Deus sabia Aquela rua sem saída Ele está dizendo Eu permiti você Entrar aí Rapaz Sabia onde tinha saída É só pra você ir Ter que dar marcha ré E voltar Voltar na mesma direção Porque as vezes A gente pensa Que o plano muda O plano não muda O plano continua o mesmo Irmãos A intenção de Deus Era a santidade Do seu povo Dedicação Do seu povo Consagração Do seu povo E agora 70 anos depois Escute O que o Senhor Diz Em Isaías 44 Versículo 28 Diz que Ciro Nem tinha nascido Quando Deus profetizou Isso aqui Através da boca Do profeta Isaías Ele disse assim Quando disser A respeito De Ciro Ele é meu pastor Ele certamente Fará tudo O que eu quiser Ele dirá Construam Jerusalém E ordenará Restaurem O templo Ciro não existia Não nasceu Não tinha Ciro E a Bíblia diz Eu dei o nome E o sobrenome Aí um dia O Ciro está lá No seu poder Conquistou a Babilônia Destruiu a Babilônia De repente Entrega o livro Um livro Para ele O livro de Israel Na mão de Ciro Ele começa a ler E está lá O nome dele Num livro antigo Que existia Antes dele Antes dele existir Esse livro Já estava escrito Estava lá o nome dele O cara ficou admirado Ele disse O meu nome está aí Isso foi profetizado Lá na nossa terra Que tu nasceria E você reconstruiria Aquele templo Para o Senhor E ele disse Então está aqui Eu estou aqui E vou cumprir Esse propósito Do Deus eterno Eu quero dizer a você Você pode estar Na maior quebradeira Mas Deus nunca perde O controle Sobre a nossa vida Aleluia Se ele quiser Restaurar você Ele pode usar A coisa mais ruim Que você nunca imaginou Que poderia sair Alguma coisa de bom Dali Mas o Senhor Pode restaurar Sua vida Usando O improvável Como o Lucas Pregou aqui nessa noite Ele pode usar O improvável Para restaurar você Mas tem uma coisa Irmãos A gente não pode esquecer Da pedagogia Dos momentos Israel precisava Aprender Você sabe que Israel nunca mais Se tornou idólatra Você não vai ver Um judeu idólatra Porque todas as feridas Deles foram causadas Por causa da idolatria Todas as dores Deles foram causadas Pela idolatria Então judeu idólatra Você não vai ver Mas olhe bem Meus irmãos Agora O tempo está restaurado 50 anos depois Ele manda A segunda leva E agora Artaxerxes Um dia Encontra Nemias triste Nemias estava triste Nunca estava triste Antes E Nemias estava De boa Ele era ali Um homem de Confiança Do rei Ele era Alguém que Estava servindo A sua mesa Que estava Próximo dele Próximo de sua família E ele pela primeira vez Está triste Não era triste Por causa de algo dele Era triste Por algo Maior Do que ele Ele ouviu falar Notícias Dos que estavam Acontecendo Em Jerusalém E das dificuldades Que estavam existindo lá E agora Ele está dizendo Para si mesmo Diz a Bíblia Que ele cai em oração Ele se coloca Em oração Diante do Senhor E ele pede A Deus Um sinal Ele pede Senhor Se é eu Que o Senhor Quer que ajude A reconstrução Daquele lugar Então o Senhor Me deu oportunidade E ele não pediu nada O rei olhou para ele E viu que ele estava triste Diz Por que você está triste Nemias Ele disse Como eu não estaria triste Sabendo que o meu povo Está sofrendo Lá em Jerusalém Irmãos Jerusalém hoje Eu quero colocar Como símbolo Como símbolo De algo Que quando está bem Ameaça as trevas Ameaça o mal E por essa razão Haverá todas As resistências Para que nunca Se reconstrua Uma vida espiritual Para que nunca Se reconstrua Uma estrutura espiritual Uma estrutura Que vai tocar o céu Porque parece que Mesmo que Jerusalém Estava Com o templo De pé Ela ainda Não estava Em ordem Não estava ainda Conforme Porque mesmo que haja A religião Restaurada Não havia muros Na cidade Para dizer Isso aqui tem dono Eu quero dizer a você Não basta Sua restauração religiosa Tem que ter muro Ao redor de você Para dizer Esse aqui tem dono Ele é Propriedade De alguém Não dá para entrar A hora que quer E sair a hora que quer Tem alguém Comandando neste lugar É por isso Que o adversário Não se importa Com restauração religiosa A restauração Tem que ser profunda Meu irmão Eu preciso restaurar-me Profundamente Diante do Senhor Nosso Deus Quantos aqui querem Ir para o mais profundo Em Deus Amém Aleluia Meus amados Eu acho interessante Porque Neemias capítulo 2 Versículo 12 Eu preciso ter certeza De que eu estou envolvido Em algo de Deus Em algo que é Divino Em algo que é Um propósito de Deus Você não está Aqui hoje Sentado nessa igreja Sentado nesse templo Congregando aqui Tivemos o primeiro culto Estamos no segundo Você precisa saber Por que está aqui Qual o motivo O que te trouxe aqui Como o Lucas trouxe aqui Nessa noite A palavra No início Meus amados Neemias 2 de 12 Diz sair discretamente Durante a noite Levando comigo Alguns poucos Homens Não havia Contado a ninguém Os planos Para Jerusalém Que Deus Tinha colocado Em meu coração Não levamos Não levamos nenhum animal De carga Além daquele Que eu montava Assim cheguei A Jerusalém Três dias depois Neemias Ele saiu Com uma convicção Tão grande Algo dizia Dentro dele Foi Deus Que me deu Esta missão De restaurar De reconstruir De colocar de volta Aquilo que já foi Tão importante Aquilo que já teve Relevância espiritual Nesse mundo Eu vou construir Isso de novo Vou colocar isso De pé E quem sabe Nessa noite Neste culto Irmãos Porque você sabe Que o tempo Ele é perigoso Ao mesmo tempo Que é bom O tempo pode Nos amadurecer Nos tornar Pessoas muito mais Sólidas Nos tornar Pessoas muito mais Experientes Mas o tempo Também ele pode Enfraquecer Esfriar Fazer acostumar E uma coisa Que eu não posso Acostumar É com Deus Deus não é O que eu posso Acostumar Com Ele Deus é O que todos os dias Precisa me impressionar Sabe aquele negócio Casal não pode Se acostumar Um com o outro Passar todo dia E de repente Já começa a viver Sem um abraço Sem um beijo Acostuma Andar junto Fica amiguinho Deus não quer ser Seu amiguinho Deus quer ser Seu parceiro mesmo De verdade Companheiro Para poder contar Com você E você Contar com ele E nós não podemos Acostumar Neemias Estava agora Em uma missão De restauração De algo Que era Profundo Sempre haverá Irmãos Necessidade De alguém Para fazer Neemias 1 e 3 Diz Eles responderam As coisas Não vão bem Para os que Regressaram A província De Judá Eles estão Passando Por dificuldades De humilhação O muro De Jerusalém Foi derrubado As portas Foram destruídas Pelo fogo Quando ouvi isso Sentei-me Chorei Durante alguns dias Lamentei Jejuei Orei Ao Deus dos céus Queridos Tem coisas Que às vezes A gente Como não está Atingindo a gente Parece que não Não tem muito A ver conosco Eu estou nessa noite Para profetizar Sobre vidas Que aqui estão Existe um interessado Em que vidas Que estão aqui Não sejam restauradas Mas existe um interessado No trono Agora dizendo Eu quero que esses muros Sejam reconstruídos Porque eu tenho planos Com esta cidade Eu tenho planos Com estas vidas Eu quero profetizar Sobre a sua vida Deus não quer Deixar você Uma cidade Sem muralha Ele quer Murar a sua vida E dizer Tem alguém Que cuida Deste lugar E quem sabe Nesta noite Eu vim profetizar Sobre a sua vida E dizer que O adversário Não quer Sua restauração Não quer te ver Orando Adorando Lendo Bíblia Jejuando Buscando O Senhor Porque Ele sabe Porque Ele sabe Que se você Se colocar Nesta posição Ele sabe Que haverá Diferenças Enormes Que acontecerão Na sua vida Eu posso Ficar lamentando A minha vida Toda Olhando para Muros caídos Ou eu posso Me posicionar E dizer Eu vou Reconstruir Aquilo que foi Derrubado É uma posição Irmãos É um posicionamento Eu me posiciono Eu digo O que eu quero O que eu desejo E eu vou ter a cooperação Do céu Em meu favor O que estamos fazendo Pode mudar A vida de muita gente Nemias 2 de 10 diz Mas quando Sambalate Oronita E Tobias Oficiais Amonitas Souberam De minha chegada Ficaram muito irritados Porque alguém veio Promover o bem Dos israelitas Irmão Não tinha uma pedra Colocada Nemias Não tinha nem colocado Ainda a mão Na obra Ele só foi Só chegou a notícia De que o propósito Era reconstruir Já causou um alvoroço Eu quero dizer a você Quando o propósito Nasce aqui A mudança Já começa a aparecer aqui Ok O propósito Nasce aqui Mas a mudança Já aparece aqui E eu creio Que tem gente Tem gente aqui Com cara De quem não quer mais Ficar acomodado Tem gente aqui Com cara De quer se posicionar E dizer Eu vou batalhar A luta Vai começar Se o diabo Se o diabo pensava Que eu ia ficar Amuado Amoitado Encostado No cantinho Chorando Lamentando mágoas Me deprimindo Entrando em depressão Ah, porque Porque agora se conta Que a depressão Está tomando conta Por causa De pandemia Eu quero dizer a você Em nome de Jesus Você não é alguém Que está nesse nível De fraqueza Para ficar lamentando Crises Chorando Crises Mas em nome De Jesus Tem um muro A ser reconstruído E tem um inimigo A ser posto Para o lado de fora Da sua vida Do seu ministério Dos planos Que Deus tem com você Essa luta É constante Irmãos Quando Sambalat Ouviu Que Neemias Chegou Chegou Alguém Motivado Chegou Alguém Com vontade Essa cidade Não vai ficar Assim Meus irmãos O projeto Diabólico De Não permitir A reconstrução Começou Mas eu quero Profetizar Sobre a sua vida Maior É aquele Que está Com você Maior É aquele Que está Do seu Lado Maior É aquele Que tem Um plano Com a sua Casa E com a sua Vida Vai haver Oposição A algo Que você Faz Para Deus E tem Pessoas Que diante Das oposições Ele diz É melhor Eu não Mexer Para não Me incomodar Eu já ouvi Alguém dizer Assim Eu nem oro Muito Para não Me incomodar Muito Então eu já oro Pouco Para não Dar problema Olha Se orar pouco É dar menos problema Então não vai dar certo Para nós É preciso orar mais Se tem mais problema Quanto mais guerra Mais vitória Quanto mais peleja Mais testemunho Se você quer ter testemunho Para dar Vai ter que ter Enfrentamentos Diante de você Cada enfrentamento Que vem É um testemunho novo E Neemias Não era desses Que estava disposto Só a iniciar algo Nossos planos Já causam Movimento No mundo espiritual Neemias 2, 19 e 20 Diz Porém Sambalate Oronita E Tobias O servo Damonita Arábio Quando souberam Zumbaram de nós E nos desprezaram E disseram Que é isso Que fazes? Quereis rebelar-se Contra o rei? Então respondi O Deus dos céus É quem nos dará Bom êxito Nós Seus servos Nos disporemos Redificaremos Vocês todavia Não tem parte Nem direito Nem memorial Naquilo que nós vamos fazer Em Jerusalém Vocês não vão ter direito A isso aqui Ei Quando o inimigo Vê que não consegue Nos vencer de boa Ele começa a querer Nos diminuir Diminuir Tenta diminuir você Diminuir Diminuir o que você está fazendo Diminuir sua oração Eu conheci pessoas Dentro da própria casa Que a esposa Ao dobrar o joelho A zombaria Começava na sala Às vezes Às vezes o esposo Ao dobrar o joelho A zombaria da esposa Começava em outro lugar Quando não era esposo Ou esposa Era um filho Zombando às vezes Da fé De um pai Ou de uma mãe Então não importa Quem é que está Tentando Diminuir você Eu só sei Uma coisa Que o céu Todo Está tentando Fazer você Entender Que vale a pena Uma postura Espiritual Vale a pena Ninguém Queridos Vai mudar Alguma coisa Se não se posicionar Espiritualmente Nós Não confessamos Não somos Confissionários De confissão Positiva Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo E vai dar certo Não Eu quero dizer a você Vai dar certo Se você colocar Deus No meio desse negócio Palavras de confissão Positiva Não valem de nada Mas a sua fé E a sua inclinação Para as coisas de Deus Isso vai fazer diferença Nemias Estava disposto A ir muito mais longe Do que os adversários Imaginavam Quantos estão dispostos A ir mais longe Aleluia Quem sabe eu vim aqui hoje Profetizar para alguém Que está em guerra Para alguém que está em batalha Primeiro a gente precisa saber Quem nós somos E saber O que estamos fazendo Diz a Bíblia Que Sambalat ficou furioso Quando soube Que estavam reconstruindo o muro Indignou-se Zombou deles E disse Na presença de seus companheiros E oficiais Do exército samaritano O que esse punhado De judeus fracos Pensam que estão fazendo Imaginem que serão capaz De reconstruir o muro E um dia só Porque oferecem Algum sacrifício Eles estavam dizendo Eles acham que Porque adoram A Deus Deus vai ajudar eles A construir muro Eu quero dizer a você Que O Deus que você serve Ele não põe a mão No tijolo Ele não põe a mão No tijolo Para colocar no lugar Mas tem uma coisa Ele dá força Aquele que põe a mão No tijolo Para colocar no lugar Não vai faltar Em você Ânimo Se você se colocar Na presença de Deus E disse mais Um dia só Porque ofereceram Alguns sacrifícios Vão conseguir reconstruir Pensam que pode fazer algo Com as pedras queimadas Que viraram Que tiraram Do monte de entulhos Às vezes eu fico pensando Irmão Já falei um tempo atrás Sobre isso Eu acho que naqueles entulhos Sempre nos entulhos Sobra algum pedaço Que Que te leva A refletir Sobre algumas coisas Do passado Entulho Não é de todo ruim Não é de todo ruim Quantos já pararam Lá naquelas Coisas velhas Às vezes chega lá Num negócio velho Lá Uma dispensa Onde tem um monte De coisa velha Fotos Documentos E daí Não sei se já fez isso Alguma vez Mas de repente Você senta lá E começa a pegar Aqueles negócios velhos E de repente Lá no meio Daquelas Coisas velhas Esse tempo atrás Eu parei Com as coisas velhas E eu achei algumas coisas Entre elas Algumas palavras Que Deus falou comigo E eu escrevi Num papelzinho E tinha esquecido Mas quando eu peguei Aqueles papelzinhos Escrito Eu chorei Em cima Daquele papelzinho Eu disse Senhor Eu tinha esquecido Mas o que está escrito É que já se cumpriu Senhor Senhor Eu tinha esquecido Mas olhando Para esses entulhos Essas coisas velhas Eu estou lembrando Que agora Nesse momento Eu estou vivendo Algo que foi Prometido Por ti E eu havia esquecido Eu creio Que quando Israel Começou a pegar Aqueles entulhos Eles lembraram De muita coisa Ei A glória de Deus Já foi forte Dentro desses muros A presença de Deus Já foi o diferencial Dentro desses muros A glória dele Já foi a nossa diferença E agora Fracassados Eles pensavam Se reconstruir o muro A glória volta Se reconstruir o muro Deus volta a operar E eu quero profetizar Sobre a sua vida Nessa noite Ei Meu irmão Deus não mudou Às vezes Nós mudamos Deixamos Algumas coisas Às vezes Fracassar Mas quando nós Nos posicionamos A Bíblia diz Ainda que sejamos infiéis Deus permanece fiel Deus não é birrento Igual amigos que você tem Deus não é um Deus birrento Que você conserte Ele diz É Vou ainda Ficar um tempo Aí te olhando Pra ver se Você vai mesmo Tu consertou Mas pensa que eu esqueci Do que tu fez Não Isso é coisa de amigos Birrentos Deus não é birrento Se você conserta Ele se inclina Se você se humilha Ele desce Se você se arrepende Ele se aproxima Ei Tudo que Deus queria Era um povo Dizendo Senhor Vale a pena Reconstruir Nós queremos voltar Aquela comunhão Antiga Queremos voltar Aquelas revelações Antigas Queremos voltar Para desfrutar De momentos Que Às vezes Até mesmo Os pais contavam Os avós contavam Talvez essa geração Não tinha experimentado Mas tinha ouvido histórias Deus não quer que você seja Alguém que Ouviu histórias Deus quer que você seja Alguém que experimenta Isso Nesse tempo atual Nessa dispensação Agora é tempo De experimentar A glória Desse Deus A melhor resposta Que nós damos É não parar Quando eu aceitei A Cristo Como meu Salvador Novo convertido Eu me lembro que Quando eu me posicionei Espiritualmente Alguém Chegou para mim E disse Menino você Você não Não tem capacidade Para fazer isso aí Você não tem Você só sabe Fazer isso aqui Eu olhei para aquele irmão E disse Irmão Se eu só sei fazer isso Só cantar Eu vou cantar Até Jesus me ensinar A pregar Até ele me ensinar A pregar Eu vou cantar Mas eu não vou deixar De me colocar Na presença dele Porque ele sabe O que eu consigo E o que eu não consigo Deus sabe O que você consegue E o que você não consegue E o que você não consegue O que Deus mais gosta Não é de pegar Pessoas capacitadas Mas é de pegar Pessoas sem capacidade Para capacitá-los Deus não quer Pegar pessoas Autossuficientes Deus quer pegar Pessoas dependentes Que digam Senhor Se tu quiseres Eu farei Aleluia Quando aquele Ezequiel está no vale De ossos secos E o Senhor pergunta Ezequiel Poderão viver Esses ossos? Ezequiel poderia Diante da pergunta Dizer É claro Mas ele não disse É claro Ele disse Senhor Tu o sabes Senhor Tu o sabes Ele nem sabia Que a palavra De restauração Do vale Estava na própria Boca dele Estava na boca Do profeta A palavra de restauração Talvez você nem Sabe Que está na tua boca O poder de restauração Sobre a tua casa Sobre a tua família Diga pra ele Tu sabes Senhor E se coloque Na dependência Desse Deus Porque ele fará Extraordinariamente Mais do que nós Pedimos Ou pensamos Queridos Eu vou terminar Olhe bem E o texto sagrado Diz A estratégia De Mudar as coisas Estava no coração De Neemias Sambalate Ficou furioso Quando soube Que estava Reconstruindo o muro Indignou-se Zombou Do judeus Sabe por que razão Primeiro ele disse Eles construíam Esse muro Uma raposa Se encosta E cai Não O que você está Construindo Seus filhos Vão ver O que você está Construindo Seus netos Vão se apoiar Oh Ramacala Abaxandara Oh glória Deus Lá atrás Eu comecei A construir Uma vida espiritual E eu disse Um dia Meus filhos Vão se encostar Nesse muro Que eu estou Construindo Ele vai estar De pé Os meus netos Vão se encostar Nesse muro E vão dizer O meu avô O meu avô Foi um homem crente Um servo de Deus Que professou fé Que cantou Que pregou Que orou Que buscou o Senhor Eu não estou Construindo muro Para ser derrubado Por raposa Do diabo Nenhuma Em nome De Jesus O que você Está construindo Raposa Nenhuma Vai destruir Porque a tua Geração futura Vai se esconder Debaixo desse telhado Que você está Construindo hoje Desse telhado Espiritual Que você está Construindo Nemias Estava lá Para reconstruir Casas Para reconstruir Muros E diz a Bíblia Que ele usava Famílias Com uma mão Ele segurava A espada Com a outra Ele colocava O tijolo Estavam tão próximos Um do outro Que se um gritasse O outro corria Para socorrer Ei O que é igreja Senão famílias Fortalecidas O que é igreja Senão pessoas Que lutam A sua vida espiritual E constroem Uma estrutura espiritual Eu sei que o diabo Te ataca Todo dia Mas todo dia Coloca um tijolo Na construção Ei Não lute Com as duas mãos Só uma Já basta Para te defender Com a outra Construa A tua estrutura espiritual Não fica prestando Atenção No que o diabo Fala E deixe de construir O que Deus Propositou Para a sua vida Nemias lutava Com uma mão E construía Com a outra A Bíblia Sagrada Diz que Quando Sambalate Miserável Sobe Que tudo Estava construído Só voltava as portas Ele ficou louco E se endemonhou Tem muita gente Endemonhado Com a tua vida Hoje Estava olhando Aqui Estávamos aqui Conversando Sobre Dois Pelo menos Aqui Eu e Jus Estava olhando Aqui E nós Estava dizendo Esses rapazes São crentes Meus De verdade Não perde culto Estão sempre Na igreja Mão gente Pensa em gente Ruim Pensa em gente Difícil Mas eles Não deixaram Alguém disse Não vai dar nada Como nós estávamos Na casa De um deles Que disse Meus amigos Tudo disseram Que eu não ia dar nada Era perda de tempo Mas esse cara Está trazendo gente Para a igreja Ganhando almas Para Jesus Quem Você acha Que não vai dar nada Deus diz Não A minha glória Será derramada Sobre essa casa Eu vou glorificar O meu nome Nesta construção Deus vai glorificar O nome dele Na tua vida Não fica aí Com choromingo Pelos cantos Em nome de Jesus Meu irmão Te arma espiritualmente E constrói A tua estrutura espiritual Porque Deus Precisa de estrutura Para trabalhar Aleluia Olha bem Disse na presença De seus companheiros Os oficiais Dos exércitos de São Maria O que esse punhado De Deus Pensa que está fazendo Irmãos A resposta A melhor resposta Que nós damos É terminar O que Deus Colocou Na nossa mão Para fazer É não deixar Coisas pela metade É não deixar Uma vida Com muros Pela metade Neemias Não percam O seu tempo Com quem quer Conversar Fiado Você está fazendo Uma grande obra E essa obra É a estruturação Da sua vida espiritual Porque Deus Quer fazer algo Dentro dessa estrutura Que você está construindo Neemias 6 e 4 Diz Quatro vezes Eles enviaram A mesma mensagem Cada vez Escute bem Quatro vezes A mesma mensagem Cada vez Eles respondem A mesma coisa Às vezes O inimigo Insiste Na mesma palavra Vem Ele disse Não Vem Não Não vou Quatro vezes Neemias respondeu A mesma coisa E não importa Quantas vezes O adversário Insista Responda Da mesma forma Eu estou envolvido Com algo Muito maior Eu não tenho Tempo Para perder Eu quero me envolver Cada vez mais Com esse Deus Eu lhe respondi Nada Do que vocês dizem É verdade Tudo invenção Eu estou envolvido Em uma grande obra Não deixe o adversário Tirar de você Seu ânimo Tirar de você Suas convicções Não deixe nenhum adversário Tirar de você A convicção De que você está fazendo A coisa certa De que você está indo No caminho certo E reconstrua Em nome de Jesus Cada momento De sua vida Eu quero convidar você Para ficar de pé Eu quero orar Eu quero orar Aleluia Eu me lembro De um menino De um irmão Que se converteu Quando eu estava na missão Esse homem era alguém Tão desconsiderado Que você Não queira imaginar Desconsiderado pela família Desconsiderado Pelos amigos O cara Bêbado Atrapalhado Sem nome E um dia Em um evangelismo Nós chegamos Na hora certa Naquela casa Ele estava Tentando se matar E aquele homem Foi restaurado Naquele dia Pelo poder de Jesus Ele aceitou A Jesus Como seu salvador Naquele dia E começou A frequentar a igreja E a obra Que Deus fez Na vida Foi tão grande Foi tão grande Irmãos A alegria Daquele irmão Era tão grande O dia que nós Fomos batizar ele Foi muito engraçado Ele foi batizado Com o Espírito Santo No dia que nós Batizamos ele Nas águas E ele ficou Ele era tão feliz Tão alegre Irmão Ele foi batizado Foi batizado Com o Espírito Santo Falou em línguas Daqui a pouco Ele deu um mergulho E saiu lá na frente Saltando Pulando De alegria E dizia Eu sou Uma nova criatura E ele entregava Folhetos Na cidade toda Na cidade toda Depois ele saiu Dali Foi morar Em outro lugar Em São Roque de Minas E lá Ele entregou Folhetos Para muita gente No dia que ele morreu Muitos empresários Daquela cidade Pararam Pararam Para lembrar Aquele homem Porque ele fez Uma diferença enorme Na vida de muitas pessoas Era um zero À esquerda Mas Deus fez ele Ficar Com números positivos Em seu favor Incontáveis Eu quero nessa noite Orar por pessoas Que estão nessa reunião Existe uma resistência Para que você Não reestruture Sua vida Para que você Não reconstrua Sua vida espiritual Para que você Não se mova Em direção A uma comunhão Mais profunda Em Deus Talvez existe Uma resistência Querendo te puxar Para trás A proposta É a mesma A proposta É a proposta Antiga Sambalate Não tinha Uma nova proposta A proposta Era a mesma Destrutiva Era a mesma Proposta De fracasso De miséria De desgraça Mas Neemias Tinha uma convicção Eu não posso parar Eu não posso parar Eu estou envolvido Com algo muito maior E eu não posso parar Eu quero nessa noite Fazer uma oração especial Aqui neste lugar Eu quero orar Por pessoas Que não podem parar Eu quero orar Por pessoas Que se decidiram E não vão voltar atrás Por pessoas Que não vão Regressar Que não vão Aceitar Propostas Antigas Que foram Feitas Para você E que levaram Você A buracos Que levaram você A dificuldades E agora Essas propostas Antigas Estão chegando Eu quero orar Por você agora Em nome de Jesus Porque o Espírito Santo Ministra O meu coração Que tem coisas Maiores Para a sua vida Do que você Está conseguindo ver Tem promessas Maiores Da sua vida Do que você Está conseguindo Enxergar O que Deus Tem para você É maior Do que você Está vivenciando Agora Você está Começando A reconstruir É só o começo Aleluia Quando o Senhor Trouxe do cativeiro Os que voltaram A Sião Então Éramos como Quem sonha A nossa boca Se encheu de riso A nossa língua De canto Então Entre as nações E dizia Grandes coisas O Senhor Tem feito Por eles Com efeito Grandes coisas Sem o Senhor Por nós Por isso Estamos alegres Restaura Senhor A nossa sorte Como as torrentes Do negueb Os que com lágrimas Semeiam Com júbilo Se farão Quem sai andando E chorando Enquanto semeia Voltará Com júbilo Com alegria Trazendo consigo Os seus feixes Deixa eu falar A você Tem muitas áreas Da sua vida Que ficaram Abandonadas Durante o cativeiro Elas precisam Ser restauradas Restauração É com lágrimas Restauração É com choro Mas tem uma coisa Tem promessa Você sai Semeando Em terreno Árido Que havia abandonado Com lágrima Mas quando você Voltar Você vai voltar Com alegria Colhendo feixe Eu quero profetizar Sobre a vida De pessoas Que estão aqui Você vai colher Dessa terra Seca Aleluia Você vai Colher Nessa terra Seca Tem promessa De Deus Sobre essa terra Tem promessa De Deus Sobre o que você Possui Sobre o que você Tem Não importa Se houve um período De abandono Em que tudo secou Ficou difícil Mas eu quero dizer A você Que a restauração De Deus Torna tudo Como era antes Tudo como era antes Diz o Senhor Para você Nessa noite Deus não vai te jogar Num torrão Seco Não Ele restaura Aquilo que ele te dá Carregue lágrimas Nos seus olhos Porque você vai Colher fruto Nessa terra Seca Glória Pai Nós te adoramos Nessa hora Aleluia Oh Senhor Nessa noite Profética Que a resposta Dos teus filhos Seja uma As perguntas Antigas Do adversário As propostas Antigas Do adversário Que a resposta Seja a mesma Senhor Eu já estou Envolvido Em algo Muito grande Em algo Muito grande Deus te envolveu Com algo Muito grande Receba Nessa noite Algo profético Para a sua vida Deus te envolveu Em algo Muito grande Não dá Para voltar Atrás Não dá Para voltar Atrás Não dá Para recuar Diz o Senhor Para você Nessa noite Abraça Quem está Perto de você E diga Eu não posso Voltar Vou terminar Quando Deus Uns dias Antes De Deus Permitir Que Jerusalém Fosse Levada Cativa Deus Diz Seu profeta Jeremias Vai e compra Um terreno Compra um terreno Aqui Nessa terra Talvez o profeta Pensou Senhor Mas Isso aqui Está abrindo falência O Senhor Diz que vai Destruir isso aqui Senhor Compra um terreno Jeremias Para mostrar Que esse lugar Aqui tem promessa Vai lá embaixo O valor desse terreno Jeremias Mas fique tranquilo Ele vai valorizar Tanto Depois de passar Prova Isso vai ter um valor Tão grande Eu quero dizer a você Se você comprou O teu terreno Se você comprou O teu terreno Na promessa De Deus Fique tranquilo Que depois da crise Isso vai pegar um valor Meu irmão Vai pegar um valor As promessas de Deus Na tua vida Vai ter muito valor O que Deus te prometeu Vai ter valor No tempo da crise Ninguém dá nada Quer trocar preço De banana Não troque As promessas De Deus Na sua vida Por nada Elas são valiosas Quantos podem Aplaudir o Senhor Nessa noite Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Levante as suas mãos Pro céu Meu desejo Deus abençoe Sua casa Sua família Seus filhos Que Deus abençoe O emprego Que Ele te deu Pra sustentar Sua casa Aquela porta Não feche Porque foi o Senhor Que abriu pra você Que o Senhor abençoe A empresa que Ele te deu Pra administrar Pra Ele Que o Senhor abençoe O veículo Que você viaja Todos os dias E que a graça do Senhor O amor de Deus E a comunhão Do Espírito Santo Seja sobre todo O povo de Deus E todos digam Amém Do Espírito Santo Legenda por Sônia Ruberti